Como funciona teleférico improvisado em que pessoas ficaram presas no Paquistão? Em uma região com pouca infraestrutura e longas distâncias entre instalações públicas como escolas, os teleféricos nascem da necessidade e usam até componentes retirados do lixo. Assista agora em Últimas notícias. Sete pessoas, incluindo crianças, ficaram presas e penduradas em um teleférico sobre um precipício na província de Kider Pakunkwa, no noroeste do Paquistão, nesta terça-feira, 2208. Imagens do teleférico, balançando de maneira precária a 274 metros de altura, rodaram o mundo. Mais teleféricos improvisados são amplamente usados no leste de Manseha e na Caximira, administrada pelo Paquistão, e se estendem até Jiu-Jitsu Baltistan, também administrado pelo Paquistão, no norte. Em uma região com pouca infraestrutura e longas distâncias entre instalações públicas como escolas, os teleféricos nascem da necessidade e usam até componentes retirados do lixo. Eles são construídos pelas comunidades locais, a maioria de forma ilegal, porque é mais barato e não há infraestrutura alternativa. Às vezes, eles são feitos da parte superior da carroceria de uma caminhonete. Por exemplo, um Suzuki pode ser convertido em uma grande cabine usada para transportar pessoas e gado. Em seguida, eles são presos ao cabo, que também pode ser sucata, por meio de cordas. Embora perigosos, as pessoas costumam usar esses teleféricos para atravessar rios e encurtar a distância necessária para viajar entre vales nas montanhas. Em Alay, a área montanhosa onde as sete pessoas ficaram presas na terça-feira, não há infraestrutura rodoviária ou instalações básicas. Como resultado, o morador local obteve permissão da administração da cidade para construir o teleférico, confirmou a polícia à BBC News. Conhecido pelos moradores como Dolly, ele liga a aldeia de Jangria Batangi, onde fica a escola local. O que normalmente seria uma caminhada de duas horas foi reduzido para apenas quatro minutos no teleférico. A polícia disse que verificava o equipamento todos os meses, mas a BBC News não conseguiu confirmar essa informação. A acessibilidade do teleférico Alay também o torna um meio de transporte atraente. Custa muito menos do que uma viagem de ônibus ou carro, embora a tarifa mude dependendo da distância percorrida. O morador local, Mohabashah, disse que a população está disposta a correr o risco com os teleféricos. Como não havia problemas com esses veículos antes, eles eram uma boa opção para quem estava tentando se locomover pela região. Pagamos apenas R$ 10,00, cerca de R$ 0,60, por pessoa em uma viagem só de ida. Se reservarmos um táxi, isso custará até R$ 2.000, cerca de R$ 120,00, disse ele à BBC. Embora este teleférico específico não tenha apresentado defeito até o incidente de hoje, outros ao redor do país já causaram problemas. Em 2017, um desses veículos caiu em Murrei, Punjab, matando 11 passageiros. Em dezembro do ano passado, a mídia local informou que 12 crianças tiveram que ser resgatadas depois que uma corda se partiu em Abibotabad, Kiberpacunku. Essas crianças estavam a caminho da escola e ficaram presas a 61 metros sobre um rio até que pudessem ser resgatadas. Após o incidente desta terça-feira, o primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar Uwak Kakar, ordenou inspeções de segurança de todos esses teleféricos particulares para garantir que sejam seguros para uso. Mas sem investimentos significativos em novas infraestruturas, os teleféricos continuarão a ser o principal meio de transporte para a maioria das pessoas na região montanhosa. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.